Música Parte do plano emergencial de governo do prefeito Arthur Virgílio Neto, a ação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública foi iniciada já na noite do segundo dia de mandato. Seis caçambas, dois tratores e 250 agentes participaram do mutirão de limpeza. O lixo, que antes era despejado de qualquer forma em horários diferentes, agora tem local e hora exata para ser depositado. Segundo o novo acordo, os lojistas têm a partir das 17 horas para começar a colocar o lixo selecionado. O que não puder ser reaproveitado será recolhido pelo camburão e levado para o aterro sanitário. Papel, papelão, plástico e vidro são entregues separados e levados por cooperativistas que trabalham em conjunto com a CEMUSP. Eu acho que vai ser melhor para o escatador, espero que seja melhor para o escatador, porque os lojistas vão ajudar a gente separando o resíduo do lixo. A nossa intenção hoje aqui também é identificar quem são as pessoas que trazem resíduos para cá, porque aí a partir de amanhã as equipes irão nas lojas conversar com os lojistas e definir eventualmente uma coleta móvel com os catadores, para que eles não precisem vir até esse local. Nós teremos que repetir essa ação em todos os pontos de lixo aqui do centro e pouco a pouco montar procedimentos de coleta. Na Zona Leste, outra área da cidade onde o lixo se acumulou em grande quantidade, os trabalhadores da CEMUSP continuaram a tarefa de capinar, varrer e coletar o lixo acumulado. Os bairros Antônio Aleixo e Puraquequara também foram atendidos. Nós já estamos com duas frentes, que é a frente de capinação e também a frente de varrição, na colônia Antônio Aleixo. E nós estamos seguindo, hoje já começamos o trabalho também no Puraquequara, com o trabalho de capinação e muito em breve nós também estaremos entrando no Bela Vista também com capinação e varrição. Aproximadamente de ontem para hoje nós já tiramos 150 toneladas de lixo e a previsão é para 300, 400 toneladas de lixo da colônia Antônio Aleixo. A prefeitura também está recolhendo entulhos retirados dos quintais dos moradores. Estava muito cheio de mato e agora com esse chuveiro aí o mato cresce mais rápido. E nós também aproveitamos para limpar os quintais, para limpar as árvores, cortar mais as árvores justamente com medo de entrar insetos, de dar dengue e outros males. E colocamos para fora para juntar com o lixo da rua e o caminhão levar.